Ah, isso aqui, né, tão invisível assim. É, é um, é um instrumento que nós estamos me testando, isso aí é brasileiro, né? É, é um, vocês querem uma explicação científica, assim? Não. Ou uma explicação, né? Uma explicação que vocês vão entender. Vou dar explicação científica, acho que isso também é uma plateia gabaritada, né? Explicação científica é o seguinte, aqui é um lápis que faz um som muito orgulhoso. Assim, ó. Deu pra entender? Vocês vão achar que esse som tem que um playback, alguma coisa assim, certo? Eu só não entendi a parte que eu tenho que chupar o dedo pra fazer o negócio. É condução do... Essa é a parte mais constrangedora do negócio, certo? É necessário que eu coloque o dedo e aí... A distância entre o dedo, aí fica muito científico. Mas eu tenho que molhar o dedo. Nessa música, teremos também a participação excepcional de outros dias na percussão, que é o nosso amigo monstro. Pra vocês perceberem também, não é um playback e ele demonstrar a sua habilidade na zapumba nesse exato momento. Comece. Mesmo na zapumba, né, pausa? Meu Deus. Grupo, não nos decepcione. Por favor, pra ser da mesma atividade, pode começar. Quantos aqui ouvimos a cruz era de fé. Quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens querem o inverno, outros verão. Quantos carinhos secos do sol da unha. Não por jejum era não esforada выполanya. Não por favor, pra ser da mesma parte. Quero verão. É quando o tempo sacode a cabineira, na transatória de milha, um banho cego da greia procurando o curão. É quando o tempo sacode a cabineira, na transatória de milha, um banho cego da greia procurando o curão. Legenda por Sônia Ruberti